É trinta pra um quilo Eu tô me empenhando há um tempo Dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passado em novembro Tentos conto só pra gastar o tempo De PSP eu já fazia virar 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 Segue no cheiro do queijo Dinheiro a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que cantor setanejo Tu e vendedor de green Mandou uma banca pra vender fininho Agora eu só vou trabalhar com o varejo Dois tiros para o alto Em recordação aos irmãos que nos faltam Aos que se foram ou foram pegos no ato Já já nós se encontra do outro lado Isso é fato Tô colocando um quilo no carro Parece inacreditável Mais uma casa lotada Nossa evolução notável Seguimos inabalados Trinta pra um no comando Na linha de frente Vivendo tudo que eu quis Conheci do norte e sul do país Sabia que todo tempo ia me recompensar Tu não acreditou em mim Agora eu tô de férias Só tomando linha Quando eu não tinha um toprê Quem que colou pra me fortalecer Tu não acreditou em mim Mas hoje que deu certo pra se tá afim Tu não acreditou em mim Agora é muito fácil tu falar de mim Tu não acreditou em mim Tu não acreditou em mim Desde o carro antigamente eu já sabia De PSP eu já fazia virar 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 Comprando e comprando tudo que o mundo oferece Aumenta o nível de vida virada de mestre Ano passado o sufoco bateu na minha porta e na dos meus amigos Saddam me deixando rico Sufoco em cartas desaparecido Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra mim que eu não era tão bom Hoje sou meu fã, chamada é pra sonho, não Eu nem conheço esses caras Já disse que eles só faram De PSP só fazendo esse jogo virar Eu nem conheço esses caras Frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem é o mesmo Tipo Young Thug mesmo é um quilo a um trem De PSP eu já fazia virar De PSP eu já fazia virar Foda-se você que não quis acreditar De peço em peço eu já fazia virar Foda-se eu já fazia virar